e bora lá meus queridos youtubers tudo bem com vocês tranquila na residência de vocês tudo sossegado tudo tranquilo então tá bom vamos que vamos continuando com o nosso open box aqui tá acabei de fazer o open box das memória RAM com vocês tá veio tudo uma caixa só memória RAM o kit de ventoinhas e o nosso radiador aqui com o nosso watercooler de 360 que a gente vai fazer na sequência aqui tá bom sempre lembrando para vocês aí tá recebeu os equipamentos que você comprou confere com nota fiscal confere se tem danos confere se tem algum arranhado algum quebrado alguma coisa para vocês poderem estar solicitando dentro do prazo a troca ou devolução ok o meu demorei um pouquinho o equipamento estava aqui em casa parado ali né porque eu fui comprando aos poucos e se eu ligar agora e não funcionar vai me complicar para fazer a troca tá então o objetivo objetivo aqui é mostrar para vocês os objetos fazer a abertura das caixas aqui mostrar o que vem dentro e para mim já é uma garantia de que está tudo correto ou não aqui tá bom então só que eu tenho três kits de fã tá para colocar aqui no nosso gabinete thermal take nem sei se vai ser necessário porque ele já vem com dois é dois cúlios de 140 tá eu nem tinha ideia de comprar esse gabinete só que o outro que eu fui comprar o preço ficou salgado me desestimulou eu vi esse aqui me apaixonei por ele comprei tá bom então não sei se vai precisar colocar isso tudo mas já tinha comprado aí ficou tá fugiu do meu planejamento aí tá bom então vou pegar essa primeira caixa aqui ó vocês podem ver que a caixa aqui ela tá toda intacta né eu já mostrei no finalzinho do outro vídeo tá tudo ok tá e as especificações dela é a dimensão dela as dimensões tá são três fãs de 120 tá por 25 milímetros elas têm rgb com controle remoto elas são 12 volts uma coisa importante para vocês verificarem tá eu já fiz o open box aí da placa-mãe eu ainda vou estar subindo no canal e parece que a placa-mãe só tem pinos de 12 volts ok então se eu tivesse comprado de 5 volts ou ia ter que fazer uma adaptação ou ia ter que devolver fazer uma troca vender alguma coisa tá então fiquei feliz quando eu vi esse 12 volts aqui o fluxo de área de 50 cfm tá isso aqui é bom porque as que eu vi com mais fluxo acho que tinha 60 de fluxo alguma coisa assim a velocidade delas vai até 1850 rpm o nível de ruído delas é de 25 decibéis tipo de rolamento fluido e fãs com pmw de 12 volts ok então essa aqui é a caixinha vou postar aqui ver se vocês conseguem verificar tá acabei de falar para vocês ok vamos abrir as caixas agora para ver se tá tudo ok então quando a gente abre a nossa caixinha aqui a gente já vê o equipamento tá bom então a gente vai soltar aqui se sai de uma vez só então a gente tem aqui os parafusos para as fãs tá então aqui a gente tem as três fãs tá elas são dual led que que é o dual led que o led acende de um lado e acende do outro também tá ok então aqui três fãs com os cabos tudo certinho a gente tem aqui três pacotinhos de parafusos e a gente tem aqui a nossa controladora tá bom então a gente tem aqui ó o cabinho da controladora que são isso deixa eu ver se isso aqui tudo é uma coisa só então aqui a gente tem dois cabos tá esse aqui ó o moled e aqui embaixo a gente tem o branquinho a gente tem aqui a nossa controladora que você pode estar ligando nela até dez fãs tá bom os cabos são conectados aqui ao lado aqui a gente pode colocar uma fita de led aqui mais fãs e aqui é o que vai ligado na energia tá bom e a gente tem um controle remoto aí o que que acontece aqui senhores como eu comprei três kits vão vir três kitzinhos desse aqui de de controladora ok só que eu não vou estar eu não vou precisar usar as três controladoras no pc porque porque uma controladora só já trabalha com até dez fãs lembra então o que que eu vou fazer eu vou pegar os kits eu vou colocar uma controladora e ligar todos nele caso e os três lembra que eu já falei que eu já tenho outras fãs ali no nosso gabinete tá bom tá meu filho tá então aqui eu não vou mexer muito tá a gente já tem aqui ó três leds até eu não vou conseguir ligar eles agora então não adianta ficar tirando tudo tá a gente aqui dentro tem o kitzinho olha só como é que ele vem a gente tem uma controladora o controle remoto e os cabos aqui dentro a idéia que eu só quero verificar se está tudo aqui dentro certinho tá os três pacotinhos de parafuso eu já vi vídeos aí dos youtubers reclamando que na no kit deles não vem não veio todos os parafusos e quem não tinha teve que caçar na casa de alguém aí eu comprar tá bom aqui a nossa caixinha também ó a nossa terceira caixa três fãs todas as fãs são iguais tá ok todas elas são 12 volts todas elas funcionam com o mesmo fluxo de ar rpms tudo tá bom aqui mais um kitzinho muito provavelmente eu vou vender essas controladoras aqui né até porque eu não vou utilizar então se eu colocar a primeira controladora aí funcionar direitinho eu já vou ver se eu vendo as outras controladoras aí no mercado livre em algum lugar tá bom senhores então isso aqui ó nosso kitzinho de fãs para refrigeração tá ainda falando em refrigeração esse gabinete termaltei que eu comprei ele vem com duas pontes de 140 na frente uma de 120 atrás tá bom e eu vou colocar mais esses três kits aqui tá vindo o carro do som aí vou agradecer vocês obrigado se inscreve no canal deixa um like valeu abraço e aí e aí aí e aí e aí